Bom, a finalidade desse vídeo que eu tô fazendo aqui é para que as pessoas, assim como eu, que não gostam de frequentar a academia, né? Porque frequentar a academia... Tem um gato meando aqui. Frequentar a academia é... Às vezes é cansativo, você tem aquele compromisso, eu tenho que ir lá na academia, tô pagando, tem que ir. Claro, tem seu lado bom, porque a academia ela dá aquela sociabilidade. No meu caso, minha sociabilidade, eu faço outras coisas, jogo futebol, jogava, né? Já que eu venho de uma lesão, quebrei o braço faz um ano, né? E tô voltando minhas atividades, até engordi uns 4, 5 quilos a mais, depois que eu tive essa lesão, jogando futebol. A finalidade desse vídeo é mostrar para as pessoas que querem ter um movimento, assim, controlar sua pressão arterial, né? Fazer os exercícios, não para a finalidade de emagrecer. Que emagrecer só tem uma finalidade, é só diminuir a boca. Então, aquelas pessoas que se acham gordinho, ou gordinho que vai na academia, vê que as meias saradas, aqueles caras todos saradão também, e acham que vai ficar igual, não vai ficar igual, né? Aquilo... Tem gente que já nasce com esse biotipo, então é assim. Claro, se você era magro, se você se cuidou, tá? Então, quem é gordo... Então, se você faz a finalidade do exercício, é mais pra... Pra, assim, uma qualidade de vida, tá ok? Então, vou mostrar as formas aqui de... De como eu faço meus exercícios. Quem quiser copiar assim, faça em casa, no seu espaço, né? Quem não gosta da academia, tem uma sequência aí, eu faço aí 45 minutos, mas... Aqui eu vou mostrar em termos de 5 minutos, só as formas que eu faço e depois vocês fazem, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou aquecer com a bola, tá ok? Eu corro com a bola uns 10 minutos... Fazendo esses movimentos... Fazendo esses movimentos... aqui, pra... Aí depois eu passo para os exercícios. Aqui esses 10 minutos e vou para os exercícios. Então, esses exercícios aqui, que eu faço, tá ok? Sempre com as costas reta, né? A base reta, pra não ter problema de coluna, duas costas. Então, são... Três séries de 10 dessa forma, depois mais três séries de 10 desse tipo. Dessa forma aqui, de abaixar até o peito fazer um agachamento, desse jeito. Depois eu passo por esse tipo de exercício. Peso de 24 quilos. Você pode tomar de 15, de 10... Tanto você quiser, tá ok? Mais articular esses exercícios de flexibilidade. Vamos lá. São 24 quilos aqui. A gente faz mais com 50, 60. Mas aqui, a finalidade não é essa. Então, são três séries de 10, ou duas, ou uma. Tanto que quero fazer. Fiz esses exercícios, né? Depois tem esse aqui também, que eu faço. Que é dar um salto, acabar. Esses exercícios. Então, faço isso aqui também. Então, faço isso aqui também. Dou uma série de 10. Até o peito. Dois. Três. Quatro. De treino. Claro que nesses intervalos eu vou descansando. Logo, você vê que eu tô ofegante aqui. Que cansa. Na verdade, né? Aí, depois... ... ... ... ... ... ... ... De treino de chute. E aí, levantamento de perna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E quer fazer esses exercícios em casa, você pode fazer, claro, sempre coluna reta, com agachamento, sempre certo. Sempre o braço esticado, né? Aqui eu vou explicar. O braço sempre tem que estar esticado, tá? Ó, é as pernas e não as costas que faz este movimento, ok? Ó, sempre assim, reta, coluna reta. Você não vai ter problema de lesão, você que não vai precisar ir na academia, porque você tem que se deslocar, ver o trânsito, na chuva. Então esses problemas você faz em casa, quem não gosta? Minha mulher mesmo vai na academia, já eu não vou, ok? Eu tenho um gato aqui mexendo o celular e vai dar o corte no vídeo, às vezes. Ok, valeu, moçada. Quem gostar aí, dá um ojinho, um joinha. Tchau.